Vivia-se o ano de 1444 com o Império Otomano às portas da Hungria e da Polónia. O tratado de paz estabelecido com os turcos foi rasgado e as armas cruzaram-se na Batalha de Varna, uma cidade do então Principado da Bulgária. Comandante das tropas polacas, o rei daquele país, o jovem Ladislau III. As cargas da cavaleria cristã abatem-se sob as armas turcas, desaparecendo no ardor de combato o jovem rei polaco. Desanimam as suas tropas e daí a derrota foi um passo. O corpo do rei não é encontrado, ninguém o viu ser ferido ou abatido. E o mito estava criado. A Polónia aguarda o regresso do seu rei, como o Portugal mais tarde esperou por Dom Sebastião. Em 1454 chega à Ilha da Madeira um personagem misterioso, de seu nome Henrique Alemão, também conhecido por Cavaleiro de Santa Catarina. No apelido alemão, desconfiaram agentes da Madeira, dizendo a alguns que se tratava de disfarce, que escondia a verdadeira identidade do rei polaco, Ladislau III. Era mais uma hacha para consolidar a lenda. E outras se lhe vieram juntar. O donatário do Funchal, João Gonçalves Arco, trata o misterioso estrangeiro como uma diferença muito especial e concede-lhe a sesmaria de terras no sul da Madeira, onde hoje se situa a Madalena do Mar. Nos documentos não consta o nome do sesmeiro, que é tratado apenas como Cavaleiro de Santa Catarina, o que contribui para adensar o mistério. Aqui a lenda reforça-se. Em terras da Madalena constrói o seu solar, um dos mais ricos da Madeira de então, e que ainda hoje se mantém de pé. Presente numa das fachadas, um brasão de armas. Aqui viveu Henrique Alemão, o Ladislau III, o rei da Polónia, que a selo estranhamente não arregaçou o seu país como quem foge de uma maldição. Aqui viveu e aqui casou, com uma fidalga algarvia da cor de João Gonçalves Arco. E foi numa uncerão, em casa de Zarco, que ocorreu um episódio que adensou ainda mais o mistério. Seis frases que se diziam polacos procuram Henrique Alemão. Um deles chega à fala com um misterioso estrangeiro e reconhece nele, Ladislau III, o desejado rei da Polónia. O Cavaleiro nega. O que é certo é que Henrique Alemão é mais tarde chamado do Natalho de Funchal, que lhe comunica a vontade do rei português com ele se encontrar em Lisboa. No regresso à Madalena, com o mar calmo e tempo ameno, e sem que nada o fizesse prever, ao passar pelo Cabo Girão, um ruído surdo seguido a um abalo de terra anunciava o despunhamento de uma quebrada que das alturas se precipitou, atingindo na embargação apenas o Cavaleiro de Santa Catarina. O seu misterioso destino chegava aqui ao fim. O corpo do Cavaleiro foi levado para a Madalena do Mar, onde foi sepultado na sua capela dedicada à Santa Madalena, levada também muitos anos mais tarde por uma enxurrada. No entanto, a lenda mantém-se viva e há alguns anos atrás um investigador polaco procedeu às escavações numa tentativa de encontrar a lápide tumular de Ladislau III da Polónia. Mas também não foi desta vez que se esclareceu, ainda que na morte, a vida de Henrique Alemão, ou Ladislau III, ou ainda do Cavaleiro de Santa Catarina.